Caminhando ele vem Um rastro a te enganar Os sonhos agouros a perturbar De longe os olhos te miram A oferenda é posta no caminho Fume e bebida Água ardente, melhor dizer Ora no ocu dos troncos Chegue-se-bá, Samalmeira Foi demônio de Chieta Também é fêmea, fada, mãe da mata Olhos que seguem no meio da escuridão Aqueles que trazem a combinação Fogo em tua cabeleira Em ti, dentro de ti Um e sete espíritos que guardam a flor Ouvi teus muitos nomes E cor de nomes Sete elfos, sete espíritos Sete castigos, sete doentes Guajara, curupira Guajara, curupira Guilano, caissara Tratado, caipora Ganha, dora Guajara, curupira Guilano, caissara Tratado, caipora Vem, devora! Lança feitiço Joga feitiço Hipnotiza 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 Em ti Dentro de ti Um e sete espíritos que guardam a flor Ouvi Teus muitos nomes E cor de nomes Sete elfos, sete espíritos Sete castigos, sete doentes Ele corre nos campos Ele vaga nos bosques Ele vive nas batas Ele tu não escapas Ele corre nos campos Ele vaga nos bosques Ele vive nas batas Ele tu não escapas Guilano, caipira Lança feitiço Joga feitiço Hipnotiza Hipnotiza Hipnotiza